assinado a CPI do narcotráfico. Bem, agora o candidato Tessio Nunes, por ordem definida de sorteio, pode direcionar a pergunta dele apenas para o candidato Jorge Lima. Ok. Ô Jorge, tudo bem? Olha só, esse debate já começou mostrando bem qual foi o papel que cada candidato veio cumprir aqui. Tem candidato, inclusive, fazendo tabelinha aqui, enfim, que brigou muito para fazer parte do debate, mas veio para o debate para ficar fazendo tabelinha e levantando a bola um do outro para cortar. Eu acho que nós temos aqui uma posição muito séria para fazer sobre o Fortaleza. Queria te fazer duas perguntas para falar a verdade. Primeiro que você comentasse um pouco dessa postura desses candidatos que se apresentaram aqui antes da gente, vendendo facilidade, discurso de goela para resolver a questão da segurança pública. Mas também eu queria que você debatesse um pouco comigo aqui a importância de a gente ter um programa ousado de governança popular, para chamar o povo para governar junto com a gente a nossa cidade. Boa noite a todos, boa noite candidatos, boa noite telespectadores. Hoje eu vim trazer para esse debate uma mensagem do povo. Mensagem é porque, às vezes, quando uma casa não está funcionando, o mundo não está funcionando, tem que dar uma pancada em cima da mesa e bater. Parou aqui, tem que ter o grito. Parou, só molecagem. Não tem um homem sério para discutir Fortaleza. Nenhum. Muita molecagem. Pessoas de alto nível que recebem dinheiro pouco para trabalhar, estão perdendo tempo para fiscalizar a vida pessoal dos outros, para vir aqui atacar. Isso é um absurdo. E a moral desses candidatos, que, ao ser atacados, ficam negando, mentindo, com a cara de pau. Não vamos discutir por causa do horário. Assuma, rapaz. Se agrediu uma mulher na sua vida, assuma. Errei. Errei. Assuma os erros. Não queira administrar a Fortaleza com um erro nas suas costas. Tem que ser homem, candidato André. Assuma, rapaz. Você não está preparado emocionalmente. O capitão Wagner começou na segurança pública, se lançou para um projeto pessoal. Não tem um projeto que melhore. Um projeto positivo para a segurança. Pensei que ele encontrou aqui, capitão, dizendo que ia enfrentar as facções, ia enfrentar as drogas. E um negócio de microchip. Os motoqueiros têm direito a ter um seguro. Mas microchip. E onde é que nós vamos bater com as drogas? Onde é, capitão? Cadê aquele homem valente? Cadê, capitão? Com conversinha bonita aqui, vai enganar o povo de Fortaleza. Não cabe. Prefeito, assuma a taxa do lixo. Não fique negando. Está perdendo tempo. Assuma. Errei. Vou cortar. Se eu for prefeito, daqui a 30 anos eu corto. Porque agora o senhor vai pegar o Guanabara. Mas é isso. Tudo lera, lera, lera. Vamos perder mais uma noite. Só candidato aqui enganando o povo. O negócio está feio. O senador não participou do debate passado. Porque meu partido entrou e tirou. Porque ele não tinha direito. E ficaram dois candidatos que não tinham direito fora. Acho isso uma injustiça. Aí vem aqui, senador da república, fazer um papelão com conversa besta. E Fortaleza, senador. E Fortaleza. Não dá. Vamos mudar, pessoal. É, eu acho que está claro para você que está nos assistindo qual é o papel que cada candidato veio cumprir aqui. Bem, eu estou aqui para tentar falar sobre nossa Fortaleza. Sobre a nossa cidade. Uma cidade suja. Uma cidade que tem vários problemas. Porque, inclusive, fica se debatendo, né? A matéria jornalística diz que tem 1.200 pontos de lixo. O prefeito diz que só tem 900. Nós temos uma saúde onde pessoas passam de 5, 6 meses, 7 meses para ter acesso a uma consulta. E, às vezes, não tem. Pessoas que passam 4, 5 anos numa fila aguardando prótese dentária, que não tem. Uma cidade profundamente desigual. Uma cidade onde uma parte da cidade parece que tudo tem. E uma outra grande parte da nossa cidade tem direitos básicos, mínimos, negados. Eu nasci e me criei num bom jardim. Ali na divisa exata entre a Granja Portugal e o Bom Jardim. Ali na rua, Gustavo Barroso. Eu conheço essa realidade de perto. E eu quero mudar essa cidade para melhor. Eu tenho um sonho para mudar essa cidade para melhor. E eu quero contar com você para isso. Parte dessa despolitização, pasmem, vindo dos próprios candidatos a prefeito de Fortaleza, parte também de um processo profundo de despolitização, onde o nosso povo só é chamado para participar do processo democrático de 2 em 2 anos. Nós queremos mudar essa realidade. E é por isso que nós vamos criar um programa ousado de participação e governança popular. Onde as pessoas vão poder determinar para onde vai o dinheiro e como ele vai ser gasto. Conselhos municipais, regionais, que fiscalizam o trabalho das regionais. Para além disso, a criação de um aplicativo para as pessoas de Fortaleza criar leis e vetar leis. É assim que a gente vai construir a nossa população. Bom, durante a fala do candidato George Lima, muitos foram os pedidos...